Olá, eu sou Alexandre Silvério, CIO da Azequest e estou aqui para falar um pouco para vocês mais uma vez, inicialmente a respeito dos nossos resultados de dezembro de 2018, aproveitar e fazer um resumo sobre o ano de 2018 aqui na Azequest e falar também um pouco sobre o cenário prospectivo que a gente está enxergando para os investimentos ao longo de 2019. O ano de 2018 foi um ano histórico muito importante para o crescimento da nossa empresa. Tivemos um crescimento de ativos em todas as nossas quatro estratégias de investimento, chegando ao final do ano com quase R$16 bilhões sob gestão. Mais importante do que só o número, o quantitativo, acho que a gente fica muito orgulhoso de também enxergar o desenvolvimento da Azequest do ponto de vista qualitativo, tanto em processos, bem como também no aumento e também na qualidade do grupo de profissionais que nós hoje temos na empresa. Acho que do ponto de vista de resultados, o que eu posso falar sobre 2018 é que os nossos fundos voltaram a ter uma performance bastante positiva. Tanto na estratégia de renda variável, em que eu gostaria de destacar alguns fundos que foram destaque nas suas categorias, o Azequest Ações terminou o ano com uma rentabilidade de Bovespa mais 11%, superando em larga margem o seu benchmark. O Azequest Top foi o grande destaque da nossa prateleira de renda variável, nosso fundo Long Buyers, que rendeu quase 39% no ano de 2018. Isso dá uma over performance sobre o Bovespa de mais de 23%. Bem como também na nossa estratégia Long Short, o Azequest Total Return, que rendeu aproximadamente 200% do CDI, bem acima da sua meta de performance. Na estratégia macro, excelentes resultados, com uma performance espalhada sobre várias estratégias e várias classes de ativos diferentes. Destaque para o nosso Azequest Multimax, que rendeu 177% do CDI. A nossa estratégia de crédito também teve um ano muito positivo, tanto de captação quanto também do resultado dos seus fundos, todos os fundos acima das suas metas de resultado, com destaque mais uma vez para o Azequest Altro, que rendeu 120% do CDI. E finalmente a nossa estratégia de arbitragem, que também experimentou um ano bastante favorável, e com destaque para o Azequest Lowall, que fechou o ano a 113% do CDI. E não foi um ano fácil do ponto de vista do cenário, mas nós conseguimos, dentro de cada uma das estratégias, expressar o nosso processo de investimento, aquela combinação do cenário macro com o cenário micro, de uma forma muito eficaz, muito assertiva em cada uma das estratégias, e os resultados confirmam a fortaleza do nosso processo de investimento, na minha opinião. Para 2019, o que esse cenário, que foi tão binário em 2018, uma vez que tivemos a eleição presidencial, como nós estamos enxergando o cenário de 2019? Começando pelo cenário externo, teremos uma situação global um pouco diferente dos últimos anos. É muito factível acreditar que teremos pela primeira vez um cenário global em que o crescimento das principais economias mundiais, tanto Estados Unidos quanto China, será ligeiramente inferior à dos anos anteriores. Isso não necessariamente é uma notícia ruim na nossa visão. Claro que uma queda muito pronunciada de crescimento nas principais economias globais pode gerar uma grande preocupação para os mercados internacionais. Mas o nosso cenário base é de que, mesmo num cenário de desaceleração da economia americana e chinesa, isso pode até, de certa forma, beneficiar os mercados emergentes, principalmente aqueles menos dependentes da economia chinesa, como o brasileiro. E, de alguma forma, isso pode tirar a força do próprio dólar em relação às principais moedas e isso pode ajudar o dever de casa que precisa ser feito aqui no Brasil. O cenário doméstico é um cenário extremamente otimista. A gente vem trabalhando com esse cenário otimista já há algum tempo. O cenário foi reforçado depois da eleição de outubro deste ano. E a nossa visão sobre, após esse início de governo Bolsonaro e da formação da equipe econômica do novo governo, é que o principal assunto, o principal tema que o mercado e a economia como um todo vai prestar atenção é a reforma da Previdência. Eu diria que essa é a prioridade 1, 2 e 3 do governo. E as indicações iniciais, tanto da equipe econômica bem como do próprio presidente, vão na direção de que essa reforma também será prioritária para o atual governo. Isso no ambiente em que nós temos uma inflação controlada, juros historicamente muito baixos, uma retomada de investimento, isso tudo nos leva a que? Que tanto o crescimento econômico do PIB como um todo, bem como do lucro das companhias brasileiras, deverão surpreender positivamente e, na nossa visão, os ativos brasileiros têm um grande upside, têm um grande potencial de valorização para o ano de 2019. Na nossa visão, os nossos fundos estão preparados para capturar esse cenário. Nós temos investido, como eu já falei, em processos e em pessoas para estarmos prontos para essa nova rodada, na minha opinião, de investimentos que nós deveremos ter a partir de 2019. Esperamos continuar mantendo a qualidade e o tipo de resultado que a gente vem apresentando nos últimos anos para os nossos investidores. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança e nos vemos no próximo vídeo aqui da Zecquest. Obrigado.